Eu não tô te ouvindo pra trás Não tá nalí se usa de mim que é feito Temo aliás, me nunca me faz de torto Se julga com as, com um monte cheio de ouro O que é massa, cabeça cheia de desaforo Vou pôr de paz, com sabão de couro Aliás, ali que tá por um corno Se o que é paz, vai de ouro em outro Me agrapasse, que tá fazendo muita torta Vem a guia, a me tenta Vem a guia, vem a guia A me entra, a me entra Mamar, desculpa, se tá tremendo Mamar, desculpa, se ninguém me deixou Mamar, desculpa, se tá tremendo Mamar, desculpa, se ninguém me deixou Mamar, cabocodão, e quem é culpa Deus não perdão, e tudo cruza Pobo, mundo, que não transe De pecado, que não vaze Homem, morde a mim Te julgão, tapichão Mercadia, de chomão de polícia Meu bom, nem polícia Acho que eu terou risa Meu peiro desculpa Meu peiro tem contra Vem a guia, vem a guia A me tenta, a me tenta Vem a guia, vem a guia A me entra, a me entra Mamar, desculpa, se eu flamandamo Mamar, desculpa, se um dia me deixou Mamar, desculpa, se eu flamandamo Mamar, desculpa, se um dia me deixou